O seu João Shoa faz parte do grupo prioritário dos idosos, mas resolveu comparecer ao posto de vacinação somente agora. Eu estava doentado e não vim. Agora peguei o castão, achei o castão e digo, rapaz, nem me vacinei, eu me vacinava. A vacina atua do combate aos vírus H1N1, H3N2 e o influenza do tipo B. Aqui no Hospital da Primavera, as primeiras doses da vacina que foram liberadas para a população já acabaram. A gente vacinou bastante, a demanda aqui nossa da Primavera é bem grande, mas mesmo assim sobraram algumas vacinas. Então, na sexta-feira, a doutora Mariles, ela deu uma entrevista dizendo que as vacinas que sobrarem nos postos, inclusive no posto da Primavera, iria ser aberto para a comunidade. Como de fato foi, hoje de manhã, umas 7h30 da manhã, já tinha mais de 100 pessoas aqui na fila e a gente distribuiu senha, né, para que não houvesse tumulto e eles entenderam. Então, assim, todos aqueles primeiros 100 que chegaram aqui, que eram as doses que a gente tinha, a gente fez. O seu Francisco ainda não tomou a vacina. E quando nós subimos dessa vacina, eu digo, não, mas não vai acabar agora, né. Aí quando nós viemos aqui, chegamos hoje, aí já está começando, está acabando. E o Lael também resolveu procurar o hospital para ser vacinado. No entanto, saiu insatisfeito. Ele reclama da demora e da falta de informação. O que eu fico, assim, perplexo é com o trabalho de continuação deles, que não tem, que é precário, que a vacina devia estar disponível para a população. Você chegar, você não perder tempo. A gente tem que ficar esperando várias horas, algumas pessoas aqui não almoçaram, e fica esperando até a boa vontade deles. É uma coisa, assim, preocupante, né, porque tem muita gente que tem muita coisa para fazer. Tem filho em casa, tem o trabalho também, atrapalha. A gente que estuda também, atrapalha um pouco.